Que honra é saber que sou teu filho Tu que és tão grande e infinito Prazer é quando choro e estás bem perto É honra ter um Pai assim eterno Que coisa preciosa estou em mim É algo inexplicável pra dizer Só sei que quando estou em tua presença Cresce muito mais a esperança De te contemplar pra te dizer Que honra é tua presença em meu ser Que honra é te chamar, te receber É honra, que honra Prazer é te abraçar e te sentir Prazer é te encontrar e te seguir Te amo Te amo Meu Senhor Que honra é saber que sou teu filho Tu que és tão grande e infinito Prazer é quando choro e estás bem perto É honra ter um Pai assim eterno Que coisa preciosa estou em mim É algo inexplicável pra dizer Só sei que quando estou em tua presença Cresce muito mais a esperança Cresce muito mais a esperança De te contemplar pra te dizer Que honra é tua presença em meu ser Que honra é te chamar, te receber É honra, que honra Prazer é te abraçar e te sentir Prazer é te encontrar e te seguir Te amo Te amo Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor